Ela é a Anika, filha de um amigo meu, uma amiga minha chamada Gertrude Nelson. Quando a Anika, de 6 anos de idade, estava pronta para ir para o jardim da infância, o infantil, a escola primeiro mandou que ela fizesse uma consulta com um psiquiatra para ver se ela já estava pronta cognitivamente para poder entrar na escola. E aí o psiquiatra falou para ela, Anika, seus pais contam histórias para você? Ela falou histórias? Ela falou histórias? Bom, meu pai me conta uns contos de fadas, umas historinhas de crianças. E a minha mãe me conta mitos gregos. E o psiquiatra falou, é mesmo? Ela falou, é, você sabe, mitologia. E ele disse, eu sei o que é mitologia, mas... Diga a você o que é um mito. E aí a Anika pensou por um tempo. E aí ela disse, O mito é uma história que não é verdade por fora, mas que é verdade por dentro. A minha verdade é o seu mito. O seu mito é a minha verdade. O que as histórias fazem? Por que as histórias são tão importantes? O Joseph Campbell sempre falava sobre as quatro funções do mitologia. da mitologia. Nos nossos momentos, dele e do Joseph Campbell, mais irreverentes, eles falavam a respeito de fazer uma bonequinha. Uma bonequinha de corda que você põe e coloca a maçã andando. E ela diria, As quatro funções da mitologia são A função mística, A função sociológica, A função sociológica, E a função pedagógica, é claro. Em quase toda a palestra que ele dava, ele falava. E ele definia isso de forma diferente. Dependendo da época da vida do que ele estava. A forma, o motivo dele ter feito isso. Talvez a melhor forma de pensar nisso é Tente imaginar se você estivesse na época do Renascimento. Ou talvez você esteja lá no meio da Amazônia, De uma tribo de índios, Que jamais teve contato com nenhuma outra pessoa. Você vive num mundo onde tudo está conectado, Onde tudo é místico e onde tudo é mágico. Essa é a primeira função do mito. E se você vive nesse estado, Aí o seu mito, ele vai te dar uma perfeita imagem do cosmos. Uma perfeita imagem a respeito do povo, Onde você está. E uma perfeita imagem a respeito de você, Que permite ser esse povo. Nós não temos muita experiência com isso. Então, a gente tem um pouquinho mais de contato, E me aprofundar um pouquinho mais, Da onde nós estamos querendo ir. Eu gostaria de inverter um pouco isso. E colocar dessa forma. Existem quatro formas do mito conectar você. E eu começo com a questão psicológica. Porque nos nossos 20 mil, 30 mil anos de homo sapiens, A gente não mudou muito nesse tempo. Nós conseguimos alcançar uns aos outros nesse nível. Se nós estivermos íntegros psicologicamente, E soubermos o que somos e onde estamos, Depois nós temos uma compreensão mais exterior. E conseguimos nos ver conectados, Numa certa forma de sociedade. Vamos dar uma parada aqui. Nós podemos nos definir, por exemplo, Dentro do mito do comunismo. É um mito secular. Não fala muito a respeito da cosmologia, Do universo, ou de uma coisa mística. Mas aí nós chegamos ao principal problema de hoje em dia. O cosmos. O Joseph Campbell falava que não existia absolutamente nada errado Com as mitologias de dois mil anos atrás. Mas estava tudo errado com a visão cosmológica deles. Nós vamos falar mais tarde a respeito do cosmos, Da forma como que nós conhecemos hoje. Mas muitas das histórias antigas, Da forma como que nós chegamos aqui, Daquele mundo que tem lá fora, Como que ele é. É um mito.